A concentração dos agentes de saúde e de combate a endemias aconteceu em frente à sede da Secretaria de Saúde no bairro Colina. A diretora do Sindicato dos Servidores da Saúde, Geisa Pinheiro, explicou os motivos do protesto. A pauta que a gente vai ter em discussão é a questão da efetivação que está parada no município, já está chegando há dois anos que a coisa não anda, já tem uma lei de garantia da efetivação deles. Nós também temos lá um pedido da questão do aumento salarial da categoria, é a correção da gratificação, porque tem distorções, ela cobra produção, mas se o agente adoecer, ele perde a gratificação. E uma situação ainda muito mais complicada, o município está impondo que os agentes tenham que fazer digitação, elas ficarem na unidade fazendo a digitação de produção, e isso é desvio de função. Boa parte dos 320 servidores da área não compareceu ao ato, segundo a diretora do sindicato, por causa de ameaças de advertência por parte da Secretaria de Saúde. O sindicato chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que considerou um desrespeito com o servidor. O que mais incomodou a categoria foi a prática antissindical colocada pela própria Secretaria de Saúde, onde mandam mensagens, ligam para as enfermeiras que os agentes não estavam liberados para participação, querendo relação de nomes das pessoas que fossem participar do ato, assembleia, e isso incomodou bastante os trabalhadores. Uma reunião entre os agentes de saúde e de combate a endemias e a Prefeitura está marcada para o próximo dia 26 de abril. Não está descartada uma paralisação geral. Nós estamos buscando o tempo inteiro conversar com a administração para não chegar a esse ponto. Mas se a gente não tiver avanço nas conversas, é a possibilidade sim de ter paralisação aqui em Linhares com relação aos agentes de saúde, agentes de combate a endemias, e aí nós não vamos arredar em relação a isso não. Obrigado.